E ae pessoal, beleza? Meu nome é Ricardo Pimenta, bem-vindo a mais uma Gameplayer Hoje vamos continuar mais uma parte de um Chartered 4, está muito bacana, o jogo está carregando aí, estou muito ansioso para jogar esse jogo. Hoje fiz a barbinha, está um pouquinho diferente para quem acostumou eu com barba, mas é isso aí, bora lá pessoal! A gente parou numa parte muito bacana, antes estava adreentando dentro de uma caverna para achar o tesouro. O irmão dele está vazado, deixou ele para trás, eles decidiram não... ir na caverna. Possivelmente vou ter que empurrar essa carroça para lá né, então já vou empurrar. Bora empurrar essa carroça, parece bem pesada, quero ver como que eles vão travar ela. Ah tá, tinha um suporte para travar, está escondido. Opa! Parece que eu estava adirinhando essa parte. Não vai aguentar. Nape, vai! Não, não, deixa comigo. Ah, droga! Bora, Nape. E pro destruidor, hein? E agora, como é que a gente vai subir até lá? Olha, sobra no ombro da moça. Nate, não, não vai sozinho. Eu não vou demorar, ok? Olha, ele não vai sair sem lutar. Luto com ele se for preciso, mas eu vou trazer ele de volta. Só aproximar o avião o máximo possível da montanha e se preparar para uma fuga rápida. E existe outro tipo? Não é justo. A louça a gente reveza, mas nem se arrisque em pensar e não voltar. Ei, casalzinho meloso, hein? Eu te amo. Também te amo, minha querida. Eu também te amo. Bora continuar. Guardião do Irmão. Mais um capítulo, capítulo 21. Pessoal, esse jogo é muito grande, falar a verdade com vocês. É a minha opinião, né? Talvez outras pessoas podem discordar disso, mas... Achei o jogo bem grande. Não que isso seja ruim, é muito bom. Eu gosto de jogo que tem complexibilidade assim. O jogo que é fácil é ruim demais. Esse jogo aqui também não é difícil, ele só é grande mesmo. Pegadas. Pegadas. Que droga! Garanto que ele já está bem longe. Com certeza. Vamos em direção a montanha sinistra, salvar o Sam e dar o fora daqui. É, eu vou dar risada disso tudo amanhã. Com certeza. Montanha sinistra. Um escalano. Um bom pinista. Mais pegadas. Pessoal, eu acho que não vai dar para mim... Ah tá, eu acho que tem que balançar para cá, já entendi. Aquela distância para a outra margem é muito longa. Opa, errei ainda. Olha para você ver, pessoal, lá no fundo a sombra. É muito legal esse jogo. Dá para a gente ver a sombra dele balançando. Opa! Tem que balançar mais, será? Estou preocupado com a sombra lá, não estou vendo essa parte. Agora a gente já caiu lá em cima. O jogo é muito loucura. Eita, pessoal, tinha que ter balançado mais. Também fui me achando muito, né? Opa, também tinha umas pegadas para me examinar aqui. Ah não, a gente parou naquela outra parte. Opa, conseguimos de primeira. Agora vamos subir. Agora a gente vai comer esse precaução, né? Aqui nada, já vou pular. Não resisto, não. Uma adrenalina. Olha uma bananeira, que legal. Você não morreu com a queda? Ainda bem. Eu ainda vou poder te matar. Pessoal, esses caras são os melhores alpinistas que eu já vi na minha vida. Nossa, achei que a gente não ia conseguir. Muita calma nessa hora. Isso, conseguimos subir. Agora... Não, não é por aqui não. É por ali mesmo. Quase não consigo pular de uma distância bem longe. Podia ter ido mais na ponta. Mais um diário. Uma carta, no caso. Não vou ler. Morreu mesmo. Bora lá. Mais pegadas. Opa. Lugar errado. Está bem escuro aqui. Estamos quase chegando. Opa. Vamos entrar um pouco mais dentro dessa caverna escura. Mais pegadas. Mais pegadas. Agora conseguimos ter que pulado na pontinha. Beleza. Conseguimos. Eita, que aconteceu. Nossa, pessoal. Que sorte, hein. Consegui. Pensei que a gente ia morrer. Pensei que a gente ia morrer. Beleza. Até encontramos uma passagem aqui secreta. Bacana. Olha. Parece que essa caverna está chegando no fim dela. A pessoa acha que eu pular ali vai ser meio da ruim, né. Ah, espera aí. Dá para descer aqui. Estava achando que era um lugar bem alto, mas não era, não. Ah, sapo. Deve escutar o teu barulho. Ah, pessoal. Acho que eu tenho que pular. Bora lá. Nossa. Quase. Olha só. Era. Deve pular e já ter usado. Não. O negócio de novo. O gancho. Agora a gente vai acertar. É verdade. Olha, já consigo usar a corda. Ainda bem. Vamos balançar mais um pouquinho. Para garantir. Ai, pessoal. Pensei que era pular e segurar. Não. Tinha que usar a corda novamente. Consegui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Quase. Fui para o saco. Vamos subir essas melecas verdes aqui. Nosso Deus. Ai, sobe. Kazan. Consegui. Não sei como fiz isso, mas consegui. Nem eu sei como você conseguiu. Bora lá. Olha, achamos o navio, pessoal. Que maneiro. Tem que descer ou subir? Acho que é descer. que é isso, pessoal. Beleza Tem que ter muito cuidado pessoal É muito alta a queda aqui Nossa pessoal, eu quase caí Acho que eu tenho que subir pessoal Eita, o que eu tenho que fazer aqui gente Tá muito estranho essa parte Tô só caindo Isso, acho que eu tenho que subir mais alto pessoal Pra conseguir Isso Consegui Nossa, foi muito sofrida essa parte pessoal Até parece que na vida real A gente ia achar os caminhos fáceis assim Mas faço parte Nossa, quase Corre, corre, corre Foi quase mesmo Acho que essa é a minha saída Bora descarregar Eu tinha que ter pulado Eu nunca imaginaria isso Bora lá Acho que essa é a minha saída Bora procurar essa saída querido Boa Ai pessoal Tinha que deslizando pra outra parte Sacanagem Essa parte do jogo Não tem como Certo essa aqui de primeira não Sem conhecer o game não Ai que ódio Vambora Partilho Difícil hein Achei legal Essa parte de você deslizar Só que Tipo assim Tem que meio que chutar Pessoal É a caminheta da corda Não sei porquê Você realmente fez tudo isso Sam Não viu Ele deve ter achado Uma saída mais seca Uma saída menos dolorosa Procurar uma saída Se for mergulhar Vamos olhar Para o seu primeiro Pessoal Para a gente Mergulhar Aqui à toa Isso É É Ê É Vamos lá. Vamos lá. Ah, a passagem está aqui, pessoal. Era isso mesmo. Estava no caminho certo. Estou tendo uma dificuldade só para nadar. Ainda bem que o game ajudou, mas estava no caminho certo. Olha, não acredito que eu vou afogar. Consegui. Estamos quase acabando? Essa é a última, senhora. Ótimo. Se a gente se apressar, dá para alcançar os outros. O Sam roubou o nosso barco. Está indo para o navio do Avery. Vamos. Deixa ele. Terminamos. Terminamos? Eu perdi muitos homens, Reif. E os que não morreram já fugiram. Está vendo isso? O fim está realmente próximo. Esse pirata maluco armou a caverna inteira. Eu não vou pôr o pé no navio dele. Nadine, se você largar tudo agora, a morte dos seus homens, tudo o que a gente fez, vai ser em vão. Temos milhões em ouro, bem aqui. Prefiro isso e também continuar viva. Por isso tantos homens te abandonaram. O que disse? Estamos quase entrando para a história e você quer desistir com uma ninharia, uma fração do que o Sam vai conseguir naquele barco? Se ele conseguir sair daquele barco vivo, pode ficar. Droga, ele merece. Ele quer a glória, né, pessoal? Você não merece. Nossa, essa foi profunda, hein? Merecível. Vamos terminar, sim. Desculpe, senhora. O problema dos mercenários, Nadine, é que a lealdade deles é comprada, não conquistada. Agora vamos, ou a gente termina isso juntos, ou para tudo aqui mesmo. Vamos entrar para a história. Muito bem. Melhor assim, né, pessoal? Primeiro as damas. Pessoal, então o tesouro a gente já encontrou. A gente não teve... Não viu ele ainda, vimos só uma parte dele ali. Até mais. Vamos lá. Acho que a gente tem que mergulhar aqui, pessoal. O fim de um ladrão. Ó, pessoal, estamos bem próximos do final, hein? Bacana! Não tem nenhum barco aqui pra gente. Que isso? Fui abandonado. Pessoal, acho que eu vou nadando mesmo. Olha só! Estou destruindo o barco. Minha intenção é sair daqui com ele, ó. Acho que ele não saia também, não. Cheia de pedra ao redor dele. O que o Sam fala? O Sam também quer a glória. O tesouro fica aí falando que não... O que não quer? Tá pegando fogo, pessoal. Onde que eu devo ir? Não dá pra subir aqui em nenhum lugar. Esse buraco aqui eu acho que também não é, né? Na verdade, o cara sobe pra qualquer lugar, mas agora eu não tô conseguindo. Vamos olhando dentro desse buraco aqui, pessoal. Olha só! Ha! Achamos! Nossa, pessoal, muito ouro. Valeu a pena? Pessoal, é muito ouro, hein? E aí, Nate? Cadê o Sam? Ah, ele tá aqui. Sam? Relaxa, ele tá vivo. Esse idiota quase matou todo mundo. Eu vou tirar ele daqui. Acho que no fundo, no fundo, ele é igual dos dois. Rave pode ficar com o tesouro, tá? Mas deixa eu salvar meu irmão. Depois de tudo o que ele fez... Quanta nobreza. Mas não. Se a gente demorar muito, vamos morrer. Você quer isso? Não foi o que eu disse. O que você acha, Nadine? Que bom te ver aqui. Você poderia pegar a arma do Nate? Passa pra cá. Acha que pode confiar nele? Não é da sua conta. Por que você tá querendo provocar? Nate? A Nadine é minha parceira. E eu não traio os meus parceiros. Vai pra lá. Já você e seu irmão. Desde o início, se aproveitaram da minha generosidade. Tentaram me excluir e já tá na hora de defender ele. Eita porra. Só que tu tá na boca aí. Me dá a sua arma agora. Nadine. Eu não vou pedir de novo. Você tá sendo... Muito boa agora. Olha pra lá. Nadine. Quer parar com isso? Porra! Eu mandei olhar. Tá bem. São só alguns esqueletos. E daí? Eu não sei tanto de história quanto vocês. Mas eu sei muito bem quem eles são. Tá, conta pra gente. Avery e Tio. Eles se mataram. Que bom pra eles. E daí? Quem fica obcecado por esse tesouro? Recebe o que merece. Então vai deixar a gente morrer aqui? Eu vou embora. Não me importa se vão morrer ou não. Nadine. Espera. Tchau, Rafe. Nadine! Nossa, meu Deus. Abre essa porcaria de porta agora. Rafe, ela foi embora. Vai, me ajuda aí. A gente consegue sair. Ah, não. Não, não vai funcionar. Vem, me ajuda com o Sam. E eu te ajudo a abrir a porta. Não, eu não vou poder aproveitar. Essas moedas. Sabendo que você e o idiota do seu irmão ainda estão... Pessoal, ele tá louco esse cara. Só... Fica calmo. Você pode praticar esgrima quando a gente sair. Nate, cala a boca! Sério, Rafe, isso é loucura até pra você. Quero ouvir uma loucura. Nathan Drake levou um lunático em seu exército até a porta de Shambhala. Ah, Jesus! Nathan Drake encontrou uma cidade perdida no meio do deserto de Rua do Cali. Ah, Jesus! Puta merda! Vamos, a gente pode sair daqui juntos! Nathan Drake descobriu o famoso Eldorado! Ah, ah! Ah! Nathan Drake é uma lenda. Eu dei um tiro na pessoa que me disse isso. Brave Call é, entendo você não gostar de mim, mas você... Apesar dessa fama toda, Nate, você não tem nada. Você não é ninguém. Eu te amizei pra sair do meu caminho. Isso! Eu... Eu sacrifiquei tudo pra achar Avery e não vou deixar uns... Ladrões de quinta, um vigarista senil e uma jornalista fracassada roubarem isso de mim. Chega! Ah, pessoal, eu tenho que matar esse cara. Você se importa tanto com esses perdedores que eu vou mandar todos eles com você. Apenas guarda, babaca! Eu sei que eu gosto. Você sabe usar o que eu vou mandar? Toma! Espadada! Toma! toma é pessoal tá bom nem espada aqui eita só que eu lejei nossa quase morri nossa os ataques eles são muito mortais pessoal é melhor me afastar um pouco não tá precisando nem um ataque meu o jogo bolinha mesmo isso isso é isso toma de novo filho da mãe olha muito bom na espada o comecinho até que comecei melhor mas aqui do nível de dificuldade aumentando não é não 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 Toma! Nossa, só peguei me afastar. Nossa, que lutinha hein, não acaba não hein. Tô entendendo que tem que fazer o final pessoal, não. Tentar ele, não vai ficar mais né. Isso. Toma! Agora acabamos com ele pessoal, a gente abriu a barriga dele. Toma! Toma! Toma de novo na barriga! Aqui não tem vez com nós não meu filho. Agora estou tentando lutar. Toma! Toma de novo! Ah meu filho, aqui tem ângulo é melhor. Melhor. Tá bem, tá bem. Terminamos aqui. Vou pegar meu irmão e vamos sair. Se quiser ficar aqui e queimar com o navio pode ficar. Você me pegou. Caidou hein. Quer saber? Por trás de toda a ousadia, você é só um garotinho triste. Com delírios. De grandeza. E que não sabe usar uma espada. Meu Deus. Você não desiste, não é? Que bom! Não facilita para mim. Sempre ganhei tudo de bandeja. Uma maldita bandeja de braço. Tudo! Menos! Olha só! Fiz para me descer. Tudo isso. Que é o tesouro Wraith. Pode ficar. Nossa! Pessoal, e aí que a gente encerra a nossa gameplay na parte muito bacana. Pode estar morrendo de raiva. Não, Ricardo. Continua. Você vai ter que assistir a próxima, viu? Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei. Até a próxima. Valeu!